Se liga galera, tá acabando esse enlatado, ó, a galera já tá preparando pra extinção zumbi, mano Tá sinistro, nunca tinha visto isso Carne tá indo tudo galera, não tem mais carne, você não acha carne mais, olha aí Agora quero só você, seu jeito todo especial de ser, fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você Meu pensamento voa de encontro seu, será que é sonho meu? Sebastiana, eu adoro quando eu canto pra ela, sabe? Né Sebastiana? Eu não é Sebastiana? Você só não quer falar, né? Você tá vendo que eu tô gravando, tu é malandra Sebastiana Tu é malandra Quando eu não tô gravando, tu fala, tu fala Tu canta comigo Quando eu ligo a câmera, tu não canta Tu me faz passar vergonha Tu acha que isso é normal? Da atitude de um papagaio, que a gente dá amor, carinho Semente de amiguinho A gente dá tudo Tu acha que isso é normal Sebastiana? Hein? Tu acha? Sebastiana Eu acho que isso não é normal Sebastiana O que tu tá fazendo é eu passar perto das pessoas aqui Não vai falar nada não? Não? Tá bem Deixa eu tá Desculpa aí, galera Ela falou, tá? Ela fala muito Se eu desligar aqui o celular e tirar ele daqui Ela vai falar Só como ela tá vendo o celular aqui Ela não vai falar Porque ela é assim, sabe? Ela quer me ver passar vergonha Entendeu? Ah, não vou falar não Não vou falar não Depois a galera vai Ficar, hein, que bonitinho O papagaio falando Vamos deixar like Ela não quer isso Entendeu? Ela não quer Fazer passar vergonha Vergonha É isso É ingratidão Ó É ingratidão, Sebastiana O nome disso é ingratidão Mas eu não desisto, Sebastiana Nada a beijo Nada a beijo Bom dia, minha gente Bom dia, meu gente Bom dia, povo Bom dia, povo Bom dia, povo Bom dia, todo mundo Tá começando mais um dia E mais um vídeo E é nozes É nozes ou não é nozes? Por acaso, nozes já não tá tão bom não, né? A Natália provou semente de caju, galera Semente de caju Vocês acreditam que eu nunca tinha comido semente de caju Sequinha, com sal? Eu inventei de comer uma A Natália inventou de comer uma Inventei não E agora estamos completamente loucos Por semente de caju O bagulho é bom demais Não tem nozes que ganha de caju Não tem semente de caju Não, o bagulho é doido Não é doido? Natália comeu o negócio Chegou um cara e falou Meu Deus, Carlos Eu comi uma semente Eu falei de caju Que eu já tinha comido na casa da minha mãe E foi minha mãe que deu a erva no trabalho Galera, chega no like 3 mil likes pra esse vídeo Eu tô muito feliz hoje Muito feliz Fala o que aconteceu, meu amor Aconteceu o que? Eu achei 20 cênticos, galera Quando eu tava indo levar a Karina na creche Cadê eles aqui? Tá aqui, mano Tá aqui, é isso que não me deixa mentir Tá aqui, tá até arranhadinho aqui Eu vi de longe Sai correndo Se eu atravessei a rua Entre carros pra lá Não, não tinha carro Mas eu atravessei a rua E peguei os 20 cêntimos Entendeu? Eu vou inteirar aí pra tomar café depois, né? Mas agora também Eu não tô evitando tomar café Tô evitando muito aí pra locais Assim Fechado, né, galera Onde tem muita gente Eu sei que a Portugal ainda tem 41 casos, né? 41 casos de Covid, né? De coronavírus E ainda é pouco, né? Mas mesmo assim é melhor prevenir, né? Eu até na academia Eu não tô querendo E eu fui, a gente foi segunda-feira Que eu fui na academia Eu falei que a Natália Foi na tarde O povo lá não tem medo do vírus Não, não Mano, a academia é lotada de gente Assim, cara As pessoas tem que agir normalmente, né? Não vale a pena criar pânico Mas eu acho que algumas coisas A gente tem mesmo que tentar se conter Pra evitar Porque a gente nunca sabe a pessoa que tem, entendeu? E eu falei que a Natália Eu vou dar até um tempo na academia, entendeu? Vou treinar em casa mesmo Pelo menos aí uma semana ou duas Pra ver o que vai acontecer Se vai espalhar mais Pedi a Deus pra não espalhar, entendeu? E vamos ver o que vai acontecer, entendeu? O que é que esse maluco Tá vindo de bicicleta na contramão Aqui, entrando na alta estrada Meu amigo, cê é louco, tio Não pode Pelo amor de Deus Se a polícia pega ele Ele vai levar uma multa, não vai? Não pode, galera O gajo tá entrando aqui Na alta estrada de bicicleta Tem maluco de pra cá Tem maluco pra tudo mesmo E depois eu achava que eu era doido Cês vê que eu fiquei surpreendido com isso Mas aí voltando ao assunto, galera É melhor a gente prevenir Ai, alguém tá me ligando Tão te ligando? Ih, tô ligando pra Natália Bom, a parada é o seguinte Chega no like Tá começando mais um vídeo 3 mil likes nessa parada E é nozes Bom trabalho, meu amor Eu espero da minha mãe Ela falou que ia falar comigo O que que cê quer falar? Quer saber se cê tá bem É, eu tô bem Fala Fala oi, que a galera tá com saudade Olá, galera Tem pouco que só não apareça, hein? E aí? Eu também tenho saudade de vocês Confia na mamãe Hoje nós vamos fazer compra Nós vamos estocar alimentos Pro coronavírus Você tá estocando alimentos Eu fui lá, comprei arroz Eu não falei, não Eu falei com a Natália Eu vou comprar arroz, macarrão Mas agora eu vou comprar mais Bastante leite Que a Karina bebe bastante leite Você tá vendo, na Itália Os mercados tá tudo vazio Isso pode acontecer aqui em Portugal As escolas aqui tá tudo fechado Você não viu, não? E depois tá fechando já Sim, tá fechando Estão fechando Não, aqui eles vão fazer aqui em Portugal Como vai vir a Páscoa Eles estão querendo adiantar As férias da Páscoa Tipo, aumentar Pois é E a gente vai hoje no mercado Comprar algumas coisas, entendeu? Porque isso pode piorar depois E depois vai dar correria Pra ir no mercado Melhor a gente já compra algumas coisas Até brincadeira não Ah, ainda tem só 41 casos Tomara que não aumenta, né? É Na Itália que deu um surto Ficou sinistro, olha Galera, estamos chegando no continente Pra nós tocar a comida Né, meu amor? Parece que o mercado tá cheio, galera Mas tá cheio Acho que tá todo mundo pensando a mesma coisa A parte dos carrinhos tá vazia, sabe? Meu amor, aqui, meu amor Aqui, meu amor Pra nós tocar aqui nessa parte aqui, ó Vamos lá Aqui, anda Anda Nunca sabe, né? Cadê o do continente? Vou pegar o gosto pra se tocar, né? Nunca sabe Sério, não tô brincando não Chocolate Pegar a bolacha Mais aqui Quanto que é essa? 1,69 Ah, isso é tipo passatempo Só que é da marca do mercado, galera Mas isso é você, né? Levar pro trabalho, essas coisas Boa Pode ser que a gente não vai precisar mais trabalhar, né? Daqui uns dias A gente já falou que a escola vai fechar Mas a escola vai fechar? 2 2 de leite, galera Põe que vai cair Tá quanto leite? 48 cêntimos, né? Leite Temos que pegar também arroz Feijão Tem em casa essas coisas Mas a gente vai pegar um pouco a mais Pegando atum Galera, nós não somos os únicos que estão a pensar não Olha as prateleiras aqui Como é que já tá ficando Olha isso Tá vazio, né, meu amor? Tá Então se liga, galera Que tá acabando esse enlatado Ó A galera já tá preparando Pra extinção zumbi, mano Aqui você sabe que Enlatado dura mais tempo, né? Galera, tá certa por acaso A gente também pegou Bastante atum Vou pegar mais aqui Vou pegar feijão, arroz Feijão, arroz Olha esse gala Tá 99 cêntimos Pega ali Tem? Tem não? Acabou também, galera E aí Tem o basmati Pega a farinha, Nandane Tem não? Caramba, pegou só um azeite Tivemos que pegar um saco de farinha De 5 quilos Nunca pegamos esse saco de farinha Na vida, né, Nandane? Pega, pega uns 3 É Pega uns 4 Os 3 azeite Pega uns 3, né? A gente usa bem Peraí, peraí É esse, né, Nathalia? Tá 2,49 E 2,49 E é pra baixo Mas o de baixo É igual o de cima, meu amor Entendeu? A Nathalia tá pegando Grão de bico Feijão Branco Mano, os enlatados Tá indo tudo, ó Sabe o que que é engraçado? É Tipo Nós viemos no mercado Só apanhar um pouquinho de arroz Né, Nathalia? E nós viemos todo mundo Apanhando tudo E nós já estamos com o carrinho cheio Sabe? É porque tipo Aí você sabe que você cria empolgação Também pra ir apanhando Porque você tá vendo todo mundo apanhando E você acha que vai acontecer Mesmo, né? Tipo Apocalipse zumbi Vai acabar tudo Ó, o nosso carrinho Tá cheio, mano Nós só viemos pegar um pouquinho de arroz Não foi, Nathalia? Olha aí Nosso carrinho tá cheio Sem mentira E tá todo mundo comprando Eu não esperava Porque hoje é meio do mês A galera só compra assim no final do mês, mano Mas tá cheio de gente comprando, entendeu? Tá sinistro Nunca tinha visto isso Galera E eles estão comendo de faltar café Olha isso Os cafés tá acabando tudo, mano Olha o nosso carrinho como é que tá, galera Nós não pensava em comprar isso tudo de coisa Em casa eu vou mostrar tudo pra vocês Olha o tanto de Orgut Eu peguei, sabe quantas paletes de Orgut? Peguei 10 paletes de Orgut A Nathalia falou comigo que vence Aí eu fui ver vence mesmo Aí eu deixei tudo Só trouxe duas Empolguei, sabe? Galera, vou ver uma ração pro Xande também, meu Vou pegar um pacotinho de ração pro Xande Apesar que ainda tem muita ração lá em casa Mas eu vou pegar um pacote de ração pro Xande Mas normalmente não tem a ração do Xande aqui hoje O Xande gosta de peixe O Xande gosta desse modelo aqui, dessa marca Ela é 11 e tal, mas a gente compra na promoção Só que o sabor de peixe, tá? Essa tá 11 euros Essa Friskas também é boa Acho que vou levar uma dela Não sei qual que eu levo Vou levar essa aqui Meu amor, tô pegando Ainda tá aí no Xande o pacote fechado Lá ainda tem o pacote fechado Não, tá caro? Olha só, tá 13 e tal Carne tá indo tudo, galera Não tem mais carne Você não acha carne mais Olha aí Só acha as carnes mais caras, sabe? Os frangos tá indo tudo Eu queria o frango É asinha de frango Os pacotes de asa de frango desse Caramba, não tem papel higiênico não, velho Não tem papel higiênico não Aquilo tá grande aí, meu amor? Tá sinistro, não tá? Não tem papel higiênico não A galera tá preocupada em comer Mas tá preocupada em cagar também Tá preocupada em limpar, sabe? Tem não, tem papel higiênico não Chegamos em casa Todo mundo lavando a mão Bora, todo mundo lavando a mão, galera Fundamental Carina, lavando a mãozinha Deixa a mamãe lavar Ela vai pegar você e se lava a sua mãozinha, tá bem? Sim Chegou em casa Por acaso já até lavei a minha, galera Acabei de chegar já em casa Trouxe a compra toda Nossa, deu 100 euros a nossa compra, galera 99 euros Mas eu vou mostrar pra vocês o que estamos comprando E sem mentira, nós pensamos lá comprar Um pouquinho de arroz, sabe? Porque tem bastante coisa aqui em casa Falei, tá, vou comprar mais uns quilos de arroz Comprar mais leite Porque a Carina bebe muito leite, sabe? E leite é fundamental Ainda tô pensando em comprar mais leite Tem ali algumas caixas de leite Tá vendo? Tem algumas caixas ali E nós compramos mais dois fardos de leite aqui Mas eu tô pensando em passar no mercado Comprar mais uns dois fardos É porque a gente nunca sabe, entendeu? Isso ainda é só o início E a Carina bebe muito leite, sabe? Tá uma coisa que a gente vai ficar sem é leite Comprei ração pro Xande Pensei, ó Comprei ração pro Xande A gente tem um pacote de ração ali fechada Tá vendo? Um azul Mas por acaso eu já vou virar aquele azul Aqui dentro do pote Que eu sempre ponho aqui Comprei um pacote de areia também pra ele Ih, ficou até lá fora o lote de areia Um pacote de areia Tá na cozinha Pacote de areia grande Olha o tanto de coisa que nós compramos Galera, deu 100 conto Vou mostrar a nota pra vocês 99,38 euros Não é, meu amor? Sim Quer uma surpresa? Uau, a Carina quer uma surpresa Galera, eu também quero uma surpresa Você quer iogurte? Não Não quer o iogurte? Não O iogurte é uma boa surpresa Vai dar uma surpresa pra você Então vamos lá Agora a Natália vai mostrando o que nós compramos Compramos dois Acho que nós pegamos três azeite, não foi? Mas tá misturado Tá misturado dentro do saco Pegamos arroz Bastante arroz Pegamos arroz e basmati Arroz aqui não é de 5kg, galera É de 1kg Eu já falei em outros vídeos, né? Pegamos alguns enlatados Apesar que a gente não usa muito Tipo grão de bico A gente não é uma coisa que a gente usa muito Mas é uma coisa que tem muita durabilidade, entendeu? E como a gente nunca sabe mais pra frente Então é melhor a gente pega e deixa umas coisas aqui reservadas Sabe? Guardadas Também são coisas que demoram muito tempo pra estragar isso É iogurte Café, galera Café não falta, galera Você é louco Olha isso Ai Você sabe que nós vivem sem comida Mas sem café aqui não vive, não? Karina também tá ajudando Vou botar o iogurte da Karina aqui na geladeira Pegamos da marca do Continente mesmo É marca branca Aqui Entendeu? Ainda tem alguns aqui Eu não peguei Eu tinha pegado uns 6 desse aqui, galera É 70 cêntimos isso Já vai dar, já vou dar Eu ia pegar 6 A Natália falou Mas isso vence Eu fui olhar e vence mesmo Isso vence rápido Então não vale a pena pegar muito Infelizmente não vale a pena Pachira Pachira agora não Tu vai comer iogurte primeiro, né? É A Natália tá colocando sal Pegando dois pacotes de sal Pegamos milho Pegamos feijão preto enlatado Que já é cozido, tá vendo, galera? Normalmente a gente compra pra cozinhar Mas vamos pegar esse enlatado também pra ficar Não tem problema Maçã, cebola Carne tem que congelar Separar já as doses Depois congelar Mais iogurte pra Karina Exato Peguei dois, galera Com 70 centimos Cadê iogurte nisso? Pegou um macarrãozinho Isso aqui é bom fazer canja Golbolacha Sabão Muita coisa Vamos adessar aqui a base Coxa de frango Pra cada últimas É, as últimas coxas de frango Não tinha mais não, galera Lá E não é só lá não Tá todos mercados assim E o que é engraçado É que eu falei com a Natália Natália Eu pensei ontem Ontem eu falei uma amostra Que eu vou no Jumbo Comprar algumas coisas pra casa Pra ficar aqui Não é pensado fazer uma culpa Só ir comprando leite mesmo Essas coisas que eu já pensava Pra guardar Aí ainda tava Amanhã a gente passa Ninguém ainda tá Ninguém, meu Deus Você viu hoje O mercado vazio já Quando eu pegamos lá também Peguei asas de frango Entendeu? Isso é uma coisa pra gente guardar mesmo Apesar que a gente tem bastante carne aqui Mas a gente guarda, entendeu? Carne é uma coisa que a gente fica sem Entendeu? Mas fica aí, a gente não sabe Não vai ter Mas vai ter Olha, não fica um sem É, quando não vai ter Fica sem Não tem problema Mas enquanto tem A gente pegou Pegamos bastante arroz Bastante macarrão Tem arroz ali ainda, não tem? Tem Eu vou ver Agora uma arroz É quando a gente pega até mais arroz Porque arroz Eu tô achando pouco Tem quantos quilos de arroz aí? Tem lá Tem mais lá dentro? Tem ainda pegando 6 quilos de arroz Que é 1 quilo só Arroz É uma coisa que Dá pra você fazer E comer até puro Entendeu? Se eu preciso É claro Tô pedindo a Deus Pra que isso não venha a acontecer Peguei também chocolate Entendeu? Vai que Há uma extinção aí Tipo Deu o King Dad Vai ser os últimos chocolates Que eu vou comer Mas eu Mano, eu planto um pé de cacau E fruto Meu próprio chocolate Véi Namora, eu não consigo viver Sem chocolate, não Eu planto cacau Eu planto cacau E produzo Uma vaca Eu arrumo um pé de cacau Uma vaca Mano, e um fogãozinho E eu consigo fazer Meu próprio chocolate Peguei aqui mais um Mas ficar sem chocolate Não dá pra ficar não Não, galera É brincadeira à parte Mas isso é mesmo perigoso Tem que tomar alguns cuidados Igual nós chegando lá Vamos a mão, entendeu? E acima de tudo É pedir a Deus, né? Pedir a Deus pra guardar Que é só Deus mesmo Não, amorinha? Mas isso vai passar, galera Isso vai passar Não se preocupa não O mundo não vai acabar com isso não Entendeu? Ainda tem muita coisa Pra acontecer Mas não é Tata do vírus É problema É o que eu Pôs do sol na quarentena Sim Não pode sair de casa É por isso que você Então nós não pensava Em comprar esse tanto de coisa Galera Eu juro que você Ainda não pensava Em comprar esse tanto de coisa Só que o que aconteceu Quando nós chegamos no mercado Nós vimos todo mundo pegando Na hora Falei Aqueles tipos de sobrevivência Que você tem Que você nem sabe Que você tem Mas você se sente na selva Naquele momento Falei Pega tudo, loira Cata tudo e põe no carrinho A loira pegou lá O negócio lá Nunca compramos na vida Eu falei Põe no carrinho Mas Carla A gente nunca comeu Põe no carrinho A gente vai comer um dia Se for possível Entendeu? Eu já vi lá na série Vocês já viram na série Deu ao King 10? Os gatos lá na série Deu ao King 10? Carina Cala-te Carina Respeita O chocolate Não é pra agora não Atom Você vai comer o iogurte Né? E na série Deu ao King 10 Galera É Não sei se vocês gostam Dessa série Mas eu gosto demais Mano Eles vivem Andando atrás Dos dilatados Entendeu? Por sobrevivência Porque é uma coisa Que dura muito tempo Olha o tanto de atum Vai dar só atum É batum Eu falo que é bacalhau De pobre Galera Vai meu amor Tá tudo né? Já compra? Ah tem aqui ainda né Pois tem o leite Tem farinha Farinha Já não tem farinha pequenininha Tipo eu vou comprar Uma farinha grandona Dessa Entendeu? E bastante leite Ainda eu vou comprar Mais leite Eu vou comprar Natália Leite eu acho que vale a pena Carina gosta de leite? Pois também Leite vale a pena E não tem como explicar Pra uma criança de dois anos Que não tem leite É claro Ela vai sobreviver sem leite Mas eu também vou arrumar A vaca Se acontecer De tudo aí Der uma exceção Eu vou arrumar a vaca E um pé de cacau Vai ter leite pra Carina Então é isso aí galera Vamos continuar Ah eu quero também Na farmácia Quero ver se tem Benerol pra Carina A Carina precisa Esse paracetamol Pode dar uma dor de cabeça Nem pra nós Entendeu? Dizem que tá acabando Até os remédios das farmácias Paracetamol Aspirina Coisas básicas Pra dor de cabeça Entendeu? E a gente nunca sabe Se precisa né Quero ver o da Carina Aqui Eu tava olhando ali Os remédios da Carina Por acaso eu tenho Que comprar galera Tem que comprar Tem Só se liga Porque isso aqui É xarope né Que a gente dá pra Carina E isso dura um ano Depois de aberto Olha aqui E eu sempre anoto A data que eu abri Entendeu? Eu abri esse no dia 7 Do 2 de 2019 Como tem muito tempo Que a Carina não toma isso Não precisa Eu fui lá ver E já tá vencido Venceu o mês passado Esse posso jogar fora E esse também Esse dia 19 Do 12 de 2018 Esse venceu Em dezembro Do ano passado 2019 Tem muito tempo Que a Carina não toma Tem muito tempo Que ela não fica doente Nem nada Graças a Deus Mas como tá faltando Até os medicamentos Da farmácia A gente vai comprar Um desse E um desse Entendeu? Esse caso Ela tiver mesmo Uma gripe normal Entendeu? Às vezes ela tem Uma gripe normal Tem uma dor de cabeça Uma febre Às vezes a gente dá Ebenerone Que é o que tem Que dá pra criança Entendeu? O paracetamol E ou então Intercalando O cubrofé Entendeu? Que é o que a gente Sempre deu ela E o que os médicos Sempre receitou No caso aqui Tem até receita médica Até aqui Mas eu vou lá Ver seu corpo Vou na farmácia Eu compro ao menos Dois desse aqui Um pra cada um Ver se tem Porque dizem Que não tá tendo Entendeu? E também Um benerone Que é para citar Malpado Entendeu? Também Pra gente Pra ter em casa Às vezes dá dor de cabeça Entendeu? Não tem nada Xande Preocupa meu amigo Tem uma salve Você também Galera Eu comprei o pacote amarelo Lembra que lá no mercado Eu falei Não sei se vocês lembram ainda Mas eu falei que eu compro Dessa marca aqui Só que lá não tinha Eu compro normalmente Salmão e atum Pro Xande O Xande gosta muito De ração de peixe Só O Xande não come Ração de carne Sabe? E... Vou comprar aí Um pouquinho aqui Toma Xande Pra botar um pouquinho Em cima Como deu um pouquinho lá Ele gosta que põe um pouquinho Novo em cima Sabe galera? Eu sempre viro nesse pote aqui Que é um pote de proteína E ainda tem um outro fechado O amarelo Que eu comprei hoje Né Karina? Sebastiana Não tinha nada No supermercado hoje pra ela Que ela come amendoim Ela tá bem comendo amendoim Ela come amendoim Come maçã Entendeu? E come a ração dela também Por acaso até acabou ali Mas a ração dela tem muita A ração dela é uma coisa Que dura muito tempo Entendeu? E ela come muito pouquinho Ela come mais fruta E amendoim Essas coisas Sementes de girassol também Só que eu não gosto De muitas sementes Ela amendoim Muitas sementes de girassol Porque é muita gordura E faz mal pro fígado dela Um dos pássaros Entendeu? Aí é bom dar a ração Que é completa pra ela E frutas Pois ela perdeu uma pena Ela perde pena às vezes Sabe? É normal Se pena é grande assim É troca né? Vai trocando É um pássaro né? E eu já até mostrei Que eu guardo muitas Olha lá Tá bem comendo amendoim Ela gosta muito do amendoim Tá vendo? Eu dou ela uns 3 4 amendoim por dia E normalmente eu dou maçã Dou as vezes banana Ela come também Como muita fruta E amanhã eu quero ir Num outro mercado Porque nesse não tinha amendoim Eu gosto de comprar amendoim É no Lidl O melhor amendoim é do Lidl Ainda tem muito ali Mas eu quero ver se eu compro Mais os dois pacotes de amendoim Porque se não der pra gente Estar comprando fruta Porque fruta não vale a pena Comprar muita que estraga Ela infelizmente vai ter que ficar Sem a fruta Mas ela come o amendoim Que ela gosta demais E quero ver se eu vou Na pet shop amanhã Com um saco bem grande De semente de girassol Não aconselha Dar semente de girassol Com os papagaio Muito em excesso Pode dar um pouquinho Em excesso não vale a pena Porque faz mal Eles vivem menos tempo Se comer só semente de girassol É a coisa que eles adoram Ela adora Se der semente de girassol Ela come só isso Ela não come mais nada Se eu ponho semente de girassol Ela deixa de comer o resto tudo Não come mais fruta Não come mais nada Só que faz muito mal Pro figudozinho deles É muita gordura Entendeu? Aí eles vivem menos tempo Mas se for um caso Do que está acontecendo É melhor eu compro Um pacote bem grande De semente de girassol Pra ter em casa Pra ela não ficar sem comer O Xande também já tem ração Né Xande? O Xande é gafanhoto O Xande esse pacotinho aqui Dá pra ele um mês De boa Tem um quilo e meio Isso dá pra ele um mês E ele fica ali Comida à vontade Ele comeu o que tinha pra comer E foi embora Entendeu? O bicho é gordinho assim Mas ele não é gordo Ele é forte É um gato grande Mas ele só come Quando tem fome mesmo Entendeu? Está desenhando filho? Muito bem Papai gosta de carrinho Sim obrigado Papai gosta muito de carrinho Vamos brincar Sai Xande da frente Isso não Eu vou te trompelar Eu vou te trompelar Eu vou Eu vou Trompelei o Xande Galera Dei uma passadinha Aqui na farmácia Já logo Fui logo Tinha muita gente lá Fiquei um tempão na fila Por acaso Nem filmei dentro da farmácia E gastei lá mais 15 euros e 25 Também consegui comprar tudo Consegui comprar o Brufem Pra Karina E pra ter em casa E o Paracetalmol Que não tinha Eu trouxe genérico Quer dizer tinha né Só que é genérico Não é o Brufem mesmo Aí eu trouxe o genérico E trouxe pra nós também Por acaso genérico Paracetalmol E trouxe também Brufem Entendeu É bom meu Pra ter em casa Entendeu Dor de cabeça Entendeu Eu sempre quando tenho dor de cabeça Eu tomo Paracetalmol Entendeu Não é mesmo É bom ter Não tem nada em casa Nada nada Entendeu E é melhor ter logo Do que depois precisar E não ter onde comprar Sabe É remédio É remédio Que papai comprou É remédio Pra Karina Pra mamãe E pro papai Se for preciso Né Remédio Que eles estão vencidos E que eles estão estragados Filha Eles estão Podre Quer brincar de carrinho Comprei meu amor Tudo Guarda Da Karina E tem pra nós aí Veneron e Brufem também Põe uma cartela na sua bolsa Se for preciso E Oi meu amor Galera Deixa eu mostrar pra vocês O remédio não vence Esses remédios não vence Não é pela data de validade deles Vocês vencem também pela data de validade Mas a data de validade dele É até 2021 Só que isso aqui Como é xarope Ele vale um ano Depois de aberto Ou seja Ele tem a data de validade dele Se ele não tivesse sido aberto Ele não estava vencido Entendeu Porque ele vence só em 2021 Ó Vence dia 3 de 2021 Mas como ele foi aberto em 2019 Ele já está vencido Entendeu Porque isso só pode usar Um ano Depois de aberto Como isso é xarope Entendeu Conservar acima de 25 graus Entendeu E ainda tem que ser Tá aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Tem a parte na receita que fala Pera aí Tá aqui galera Eu preciso Após a abertura do forasco de xarope É estável durante dois meses Doze meses Tá lembra Durante um ano Ainda tá quase cheio Pra vocês verem Olha lá Usei mesmo um pouquinho dele Sabe Porque isso é mesmo Só no caso A Karina Ter febre Tudo Entendeu E a gente sempre Evita Só quando ela tem Mesmo febre Quando ela bebe Tinha muita constipação Essas coisas E o que o médico Sempre recomendou Pra ela Era isso aqui Entendeu Paracetamol Que é a Benderon Que fala aqui em Portugal E o Brufein Entendeu Intercalados Pode dar um com o outro Pra baixar a febre Isso é muito bom Pra baixar a febre É xarope Que é docinha Sabe Pra ela E por acaso Duas ou três vezes Só já venceu Aquele frasco E eu comprei o genérico Agora Cadê o genérico Natália Da Karina Deixa eu pegar lá Pra mostrar o negócio Por acaso o genérico É só seis meses Depois de aberto Não vale muito a pena O genérico é mais barato Mas também vence mais rápido Tá aqui Eu li aqui Só que é porque Não tinha mesmo Entendeu Tanto que o Brufein Eu comprei o original Tá aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Colocar aqui Aqui o seis vezes Genérico Aqui Num prazo Seis meses Após a primeira abertura Do medicamento Utilizar seis meses Tá vendo Esse aqui é um genérico Para acetamol Mas é um genérico 85ml Também é mais barato Bem mais barato Não se compara Mas é porque não tinha mesmo Entendeu Porque eu gosto De comprar mesmo o original Pelo menos pra Karina Eu gosto de comprar sempre o original Pra nós eu compro o genérico Não faz mal Mas pra ela Eu compro sempre o original Tanto que o Brufein É original Tá vendo O Brufein tinha E o Brufein Não sei se tem aqui Na caixa por fora No prazo Depois de aberto Ah Esse tem Esse tem também Esses três meses só Depois de aberto O Brufein Esse aqui Vensa Esse vence mais rápido Mas o outro Brufein Era mais tempo Natália É Olha aqui Tá vendo aqui Utilizando um período De três meses Após a abertura Três meses São noventa dias Né Daquilo ali Quanto tempo Karina Deixa o pai ver Aqui o negocinho Não dá pra brincar não Seis meses Esse Isso depois Já aberto Galera Depois já aberto Deixa eu ver o outro O Brufein Que é um ano Eu acho Ah não Olha aqui Após a abertura inicial Do frasco Vai dar doze meses É a mesma coisa Olha o Brufein Sei lá Agora esses pessoal Estão ficando doidos Aqui Olha vocês verem Olha só Brufein Brufein 20mg A única diferença Que esse aqui É sem açúcar É novo Ah esse é novo Se calhar o açúcar Conserva mais Se calhar o açúcar Conserva mais Galera Agora como é sem açúcar Galera tudo ficando Fitne né Mas é a mesma coisa Vocês podem ver Mesmo embalagem Esse aqui é o velho Olha pra vocês verem aqui Vale doze meses Após a primeira abertura Esse aqui é o novo Que eu comprei hoje Até que eu falei pra vocês Eu até achei que eu tinha feito Confusão Olha aqui Utilizar no período De três meses Após a primeira abertura Tá vendo Sabo laranja Isso aqui Após aberto Só dura três meses Isso Entendeu Isso aqui é complicada A gente paga caro No remédio Você abre rapidinho Vem O que Karina É muito bem Então vai eu guardar Esse outro aqui Eu não sei O que eu faço Com esse vencido Eu acho que dá pra devolver na farmácia Porque esse aqui não tem nada dentro Isso aqui é só jogar o vidro Pra reciclar O brufem O brufem já tá acabando Não, não Isso é o antigo Isso é o antigo Aí você pode jogar fora Esse é o antigo É por isso que a gente tem que anotar a data Galera Quando eu abrir isso aqui Anota a data Tem que anotar a data Pra você saber quando foi aberto Entendeu Porque não é pela data de validade dele É mesmo que o negócio Isso é a seringuinha que você tomava remédio Meu amor Papai ia jogar Pra você fora Quer dizer Papai pode lavar Pra você pode brincar Não sei Isso aqui a gente fica assim Galera E tira a quantidade A Karina toma de 4ml Assim mais ou menos De brufem 3,5 4 4ml é 3,5 Entendeu É bem pouquinho A dose deles Agora nós vamos tomar um cafezito Ah moleque Ah moleque Nem tomamos café Depois eu cheguei do trabalho Galera Fizemos compra Voltei na farmácia E a Natália já tá fazendo O que aqui Coxinha de frango pra nós Ai 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 Mas isso aqui não é pra Pra nós reservar não Tá brincando É só pra mim Tu não vai comer não Não vou comer rápido Então a Natália Põe duas coxinhas de frango Aqui no forno Pra comer É coxa grande Tá pra eu fazer de fana Pra você Coxa do top Fazer um arrozinho Pra nós de jantar Xande Galera Tô vendo ali as notícias Né meu amor E já são 60 casos 60 casos Passou ali agora 60 casos de Corona Vírus Em Portugal Olha o Xande Eu tava pensando Hoje em pro lixo Galera Mas Eu recebi muito comentário E galera falando A Carlos Não vai agora E eu não sei Eu tô tipo Eu tenho vontade De ir Mas eu tô preocupado Eu acho que eu não vou No lixo agora Por enquanto não Vou dar um tempo Vou ver o que vai acontecer Pelo menos por uma Duas semanas Vou dar um tempinho Entendeu Mas vou continuar gravando Vou gravando a minha rotina Vocês vão acompanhando aí Minha rotina Também vocês vão saber Tudo que tá acontecendo Sobre o coronavírus Sobre o coronavírus Aqui em Portugal Entendeu Vou não ter notícia Gente Fiquei sabendo Que as escolas Tá pra fechar Já tem alguns lugares Aqui em Portugal Que fechou Onde que teve muitos casos E pra cá Lá na cidade Do irmão do Natália Agora apareceu Dois casos Onde nós estivemos Na viagem Entendeu Mas quando nós fomos lá Não tinha nada Entendeu E agora apareceu Dois casos Porque até aparecer Pro lado do porto Alguns casos Entendeu Apareceu dois casos Isso não tem nada Aqui perto Aqui perto também A gente já tem também Tem aqui na Amadora Aqui perto Entendeu Mora aqui em Sintra Tem aqui na Amadora Já fiquei sabendo Que tem em Sintra também Entendeu Aqui onde a gente mora E meu É isso Agora é pedir a Deus Entendeu E vamos ver O que vai dar Isso tudo E sobre o lixo Galera Sei lá É porque Eu fiquei Tava pesquisando Sobre o vírus Eu ouvi falar Que por exemplo Por exemplo Se alguém encosta aqui O vírus fica aqui Certo E esse vírus pode durar Até mais de quatro dias Entendeu Nesse local Ainda mais que aqui Pra ser país frio Pode durar até mais tempo ainda Entende E as vezes Se eu vou no lixo A pessoa suou o nariz Jogou um papel lá Tem lá coisa de lixo Entendeu E Eu posso acabar trazendo Isso pra casa Entendeu Aí fala Ah Carlos Passa álcool Descontamina Meu O problema é que não tem álcool Tipo Não acha álcool Pra comprar Entendeu Nós temos aqui dois vidrinhos Hoje no mercado Eu olhei E não acha álcool Pra comprar Entende E amanhã Eu vou dar mais umas voltas Se eu achar mais algum vidro de álcool Eu vou trazer também Pra ter em casa Entendeu Mas o mais importante É sempre lavar a mão Muito bem E evitar lugares públicos Eu não tô indo na academia Eu fui um dia essa semana Na academia Segunda-feira Só que meu Tô treinando lá E tava olhando Academia cheia de gente Eu falei Mano Esse aqui É um lugar Perfeito Pra passar vírus Entendeu Todo mundo toca nos aparelhos De musculação Eu vou lá e toco Mano Eu saí Lavei minha mão Bem lavadinha da academia E falei Eu vou dar um tempinho também Na academia Tô treinando em casa Tô fazendo flexão Tem lá um Pezinho lá assim Entendeu Cadê Ó Tem um pezinho lá assim Tá vendo Lá embaixo lá assim Eu tenho alguns pesos de academia Aqui em casa Eu treino Faço flexão Faço caminhada na rua E a academia até paga Entendeu Tá paga esse mês Não vou cancelar a matrícula Continuo pagando Porque é desconto da minha conta Vou pagar mês que vem Mas esse final de mês agora Eu vou ir até o final do mês Vamos ver o que vai dar Isso Entendeu Pode ser Passa um pouco esse surto Diminui os casos Entendeu Mas por enquanto Vou evitar um pouquinho a academia também Entendeu Não é nem tanto por mim Mas pela minha filhota Sabe Entendeu Se eu trago isso pra casa Depois é complicado Né E vamos É isso Evitar Evitar Falar Carlos Já que você não vai no lixo Eu recebo um comentário Da pessoa Vai nas lojas Eu mostro o preço das coisas E eu brinquei Mas na loja é pior É melhor eu ir pro lixo Do que ir pras lojas Agora Ir na loja é só essencial Evitar Aglomeração de muita gente Isso que é importante Entendeu Lugares fechados Onde tem muita gente Porque a gente não sabe Contaminação tá pra todo lado Entendeu Evitar é lugares assim Entendeu Passear em lugares abertos Beleza Mas é isso aí galera Vocês vão acompanhando na rotina Vou ir jantar agora Vou finalizar esse vídeo Por aqui Vou mostrar como é que tá Nossa dispensa aqui Nossa dispensa tá brutal Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá Nossa dispensinha Aqui ó Olha só Bem organizada Botando aqui ó Deixa eu dar uma coisa aqui Tem arroz Tem muita coisa aqui Coisas de frutas Tu não vale a pena comprar muito Que estraga Tem muito leite E tá E tava vendo aqui Também no jornal ali O primeiro ministro de Portugal Disse que as coisas básicas Do mercado Não vai faltar As pessoas não precisam Ficar preocupado com isso Quanto é leite Ovos Arroz Frutas Legumes Entendeu Coisas aqui que Portugal Mesmo produz Ele disse quanto a isso Não precisa se preocupar Mas é assim Sabe que gera pânico né galera E sabe quando mesmo Vai o cúmulo da epidemia Vai gerar pânico As pessoas vão correr no mercado Vai faltar Vai dar muita complicação Preocupo muito com a Karina Muito leite Ainda vou comprar mais leite Amanhã eu vou no mercado Ver se eu compro mais uns dois pacotes de leite Pra ficar aqui Não tem problema Demora bastante tempo pra vencer Ó dia 25 Vem só no mês 7 de 2020 Ainda vem só lá pro meio do ano Até lá nós já bebemos esse leite todo Entendeu Não tem problema Ver se eu compro também isso aqui Pra Karina Que eu esqueci Que ela gosta muito Que é o Osmucho Tem aqui algumas coisas Tem muito arroz aqui E tá assim meu Entendeu Coisas básicas Entendeu Tipo arroz Macarrão Se tiver Se for preciso A gente come isso puro Entendeu Não há necessidade Vai vamos jantar agora galera Finalizar esse vídeo por aqui A Thalia fez Feijãozinho Né na Thalia Vou comer arroz com feijãozinho Um bife pra ela Eu vou comer coxa de frango Porque tô na dieta Entendeu Ainda bem que eu tô na dieta Como um pouco agora Nessa fase Isso também já é bom Vai galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E não se preocupe galera Porque Deus tá na frente E Deus sabe de todas as coisas Entendeu Tchau